Se você está planejando a sua viagem para Paris, principalmente se já começou a pesquisar onde você vai se hospedar, com certeza você já deve ter visto essa palavra por aí. Arrond-seman. O nome é esquisito, mas é fácil de entender, eu prometo. E nesse vídeo eu vou te explicar direitinho o que é isso. Será que a gente pode traduzir como bairro? Quantos arrond-seman tem em Paris? Quais são os mais centrais, os melhores para se hospedar? E mais, como é que eu identifico de forma prática e rápida o arrond-seman de um determinado hotel ou de uma atração que eu estou pesquisando? E se eu já estiver lá na viagem, durante meu passeio, como é que eu sei em qual arrond-seman eu estou? Eu vou te contar tudo isso e mais algumas curiosidades bem legais. Bora ver? Eu sou Marina Reimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Em primeiro lugar, o que é esse tal de arrond-seman que toda hora aparece escrito em algum lugar enquanto eu estou pesquisando sobre Paris? Arrond-seman é a mesma coisa que bairro? Não, não é. Se a gente for pensar numa tradução, talvez faça mais sentido a gente pensar em distrito. Isso porque os arrond-seman são distritos administrativos, Ou seja, são regiões da cidade que têm administração própria, como se fossem subprefeituras. E dentro dos arrond-seman, aí sim a gente vai ter os bairros. Existem hoje 20 arrond-seman em Paris e apesar de todos eles terem nome próprio, é muito mais comum a gente se referir ao número ordinal mesmo. Então, primeiro arrond-seman, segundo arrond-seman e por aí vai. Você está vendo aí na tela a lista de arrond-seman e o nome de cada um deles. Mas só a título de curiosidade mesmo, porque no geral, a gente sempre vai ter a referência do número. Outra coisa que também vale a pena contar, também a título de curiosidade, é que em 2020, os primeiro, segundo, terceiro e quarto arrond-seman viraram um único distrito administrativo. Na prática, no dia a dia, no que diz respeito à localização, que é importante para a gente que está visitando Paris como turista, não vai mudar nada. Eles continuam sendo classificados separadamente. O que mudou foi mais uma questão administrativa e política mesmo, que aí vai influenciar mais na vida de quem mora lá, porque agora eles passaram a ter uma subprefeitura única. Então, pra gente, segue o baile com o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto separados, mas agora você já sabe que administrativamente eles viraram uma coisa só. Enfim, voltando ao que importa pra gente, cada um desses distritos vai ter quatro bairros dentro dele. E assim, é bem organizadinho mesmo. Então, são 20 distritos, os arrond-seman, 80 bairros. E quando a gente está falando sobre localização em Paris, sobre onde ficar, quando a gente começa a fazer essa pesquisa, a gente vai ver que é muito mais comum usar a referência do arrond-seman do que dos bairros, tanto nos blogs que você for pesquisar, quanto quando você estiver lá pesquisando o seu hotel no booking, no geral, as referências são pelos arrond-seman mesmo. A exceção vai ficar por conta de algumas regiões ou bairros que são mais famosos entre os turistas, como Cartier-Latant, Champs-Élysées, Montmartre, que esses sim, acabam também aparecendo de vez em quando nas referências, nas buscas e tal. Mas é exceção. Então, o ideal, quando você está lá planejando a sua viagem, pesquisando o seu hotel, principalmente, é, primeiro, entender o que são os arrond-seman, isso você já entendeu? E, segundo, entender a distribuição deles na cidade, ou seja, a localização onde fica cada um deles. Isso também é super fácil de entender e você já vai ver. Antes da gente continuar, se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. E se você gosta de viajar e curte vídeos sobre viagem aqui no YouTube, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal do Imagina, porque toda semana a gente tem vídeo novo por aqui, com dicas, inspirações, curiosidades, planejamentos de viagem. Então, já se inscreve. Aproveita também para ativar as notificações, para não correr o risco de perder tudo que ainda vai rolar por aqui. Então, voltando. A primeira coisa que você precisa saber para entender a localização dos arrond-seman de Paris, e nunca mais esquecer, é que o número 1, o primeiro arrond-seman, é o mais central da cidade. A gente pode dizer que é onde a cidade começa. E aí, a nossa referência é o Louvre. O Louvre hoje é um museu, mas antigamente ele era o Palácio Real, a residência do rei da França. Então, pega isso aí como o coração da cidade. É daí que a gente vai começar. A partir daí, os arrond-seman vão seguindo o formato de um caracol, sempre em sentido horário, dessa região mais central da cidade, até as regiões mais periféricas. Exatamente como você está vendo na imagem. Fácil, né? Outra coisa fácil, depois da gente entender essa distribuição, é perceber que, sendo assim, os números mais baixos vão sempre ser mais centrais e os mais altos sempre mais distantes do centro. E como Paris é uma cidade que reúne a maior parte dos pontos turísticos no centro, consequentemente, quando a gente está nesses arrond-seman mais baixos, principalmente do primeiro ao oitavo, a gente pode considerar que a gente está no meio do burburinho turístico, no meio dos pontos turísticos mais importantes, aqueles que, quando a gente viaja, principalmente na primeira vez que a gente vai a Paris, a gente mais quer ver. Agora, Marina, eu estou aqui pesquisando o meu hotel no Booking, ou eu já reservei o meu hotel, tem o endereço dele aqui na mão. Como é que eu faço para saber exatamente em que arrond-seman ele fica? Fácil, super fácil. Quando você pega qualquer endereço de Paris, você vai ver que ele tem um código postal, que é tipo o nosso CEP daqui. O deles tem cinco dígitos. Os dois primeiros são sempre referentes ao departamento, ao município. Em Paris, os códigos postais sempre vão começar com o 75. E os dois últimos dígitos fazem referência, no caso de Paris, ao arrond-seman. Então, o código postal 75001 é do primeiro arrond-seman de Paris. O 75005 é do quinto. O 750011 é do décimo primeiro. E por aí vai. Então, só de olhar para o endereço com o código postal, ao na hora você já consegue saber em qual arrond-seman aquele hotel, atração, enfim, aquele endereço fica. E se você estiver passeando pela cidade e quiser ter uma ideia de onde você está, sem precisar abrir o mapa, será que tem como? Bom, se você tiver na cabeça aquele esquema do caracolzinho, da localização dos arrond-seman, fica super fácil. Isso porque sempre que você estiver caminhando, praticamente em todo cruzamento você vai encontrar placas de identificação com o nome das ruas. Elas ficam pregadas na parede, geralmente sempre no último prédio antes dos cruzamentos. E aí, como você está vendo, nessas placas você, além do nome da rua, também vai encontrar a informação de qual arrond-seman você está. Então, mesmo quem estiver sem mapa, sem Google Maps, se você entende essa distribuição dos arrond-seman, fica sempre fácil de se achar. Eu acho que Paris é uma das cidades mais gostosas para a gente caminhar, e em partes porque ela é muito bem sinalizada. Fica difícil da gente se perder por lá. Não que se perder em Paris seja um problema, de forma alguma. Eu sempre costumo dizer, inclusive, que essa é uma das coisas mais legais que a gente faz na viagem. caminhar sem rumo, se perder mesmo, e aí vai encontrando coisas legais no meio do caminho, meio que por acaso. Mas a gente sabe que depois disso a gente precisa sempre voltar para casa, para o hotel, enfim. E Paris dá essa segurança para o turista, eu acho. É bem tranquilo de andar por lá sem mapa. Mas Marina, e o que mais interessa para a gente? Quais são os melhores arrond-seman? Quais são os seus preferidos em Paris? Onde você acha que é melhor se hospedar por lá e tal? Enfim, bom, essa é sempre uma questão bem pessoal, mas no geral, os números mais baixos são, na minha opinião, os melhores, porque como a gente já viu aqui antes, eles são os mais centrais. Então, ficando ali, você consegue circular melhor pela cidade, consegue fazer todos ou quase todos os seus passeios a pé, consegue curtir mais a cidade mesmo. Dentre esses primeiros, eu tenho sim os meus queridinhos. Eu gosto muito do quinto, por exemplo. Eu acho que para quem está visitando Paris pela primeira vez, principalmente, ele é ótimo porque ele tem bastante movimento, ele tem restaurantes que têm preço bom, é perto de tudo, tem muitos hotéis com bom custo-benefício. A gente sabe que localização sempre vai pesar no valor do hotel, então a média de preços nesses primeiros costuma, sim, ser um pouco mais alta. Mas pesquisando, principalmente se você tiver uma boa antecedência da sua viagem, dá sim para encontrar preço justo. E se o orçamento for mais limitado, se você estiver pensando em fazer uma viagem com um custo mais baixo e não estiver encontrando nada na sua faixa de preço nesses primeiros arrons de semana, o ideal é tentar encontrar um hotel que fique nos mais altos, porque em tese os preços vão ser melhores, mas meio que ali na divisa entre um arrons de semana mais alto e um mais baixo. Tipo, no 14º, se você ficar numa localização mais perto da divisa com o 5º ou com o 6º, por exemplo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre cada um dos arrons de semana individualmente, quais são as atrações que ficam em cada um deles, o clima, se é mais boêmio, se é mais residencial. Primeiro, para não me alongar muito aqui, e segundo, porque a minha ideia é trazer um outro vídeo mais detalhado sobre isso. Mas, enquanto isso, se você quiser, você pode ver um post super completo que eu já tenho no blog, onde eu já falei com mais detalhes quais são os meus arrons de semana preferidos, vídeos, onde eu tenho ali também um descritivo de cada um deles, e onde eu sugiro hotéis bem legais para quem está indo numa viagem para Paris e ainda não sabe direito onde vai ficar, qual hotel escolher. O link para esse artigo vai ficar aqui na descrição do vídeo, e também para quem prefere uma coisa mais prática, mais rápida, eu vou deixar também na descrição uma lista mais curtinha com alguns hotéis bem legais, que, na minha opinião, são super bem localizados e têm um ótimo custo-benefício. Se você já foi a Paris alguma vez, se teve uma experiência legal ou uma experiência não tão legal assim, se tem um arrons de semana que você gosta mais, ou um que você não curtiu tanto, já me conta nos comentários, que eu adoro bater esse papo com vocês por lá, e a experiência que você teve pode também acabar ajudando outras pessoas que estão com viagem marcada para lá. E é isso, eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem eu estou de volta para mais vídeos sobre viagem. Então, um beijo e até a próxima! Música 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 Música